Olá a todos, a edição número 426 da DBO traz como tema de capa um bom exemplo de integração pecuária-floresta, mostrando como a boiada pode garantir renda em projetos de silvicultura até que chegue a hora de explorar o ótimo ganho com a madeira. A reportagem foi feita nas fazendas da Floresteca, no Pará, que abriga um rebanho de mais de 10 mil cabeças ao lado de 19 mil hectares plantados com teca. No caso da Floresteca, os pastos consorciados são utilizados pelo rebanho de cria a partir do momento em que as árvores estão com um ano e meio até que o capim comece a desaparecer com o sombreamento cinco a seis anos depois. Para suportar o grande rebanho, a empresa mantém 1.400 hectares de pastos permanentes e termina os animais em confinamento. A sessão prosa quente no início da revista traz uma ampla discussão sobre a conjuntura para o confinamento este ano, baseada no evento realizado pela Coan Consultoria em Ribeirão Preto. De um modo geral, a conclusão é de que, apesar da turbulência, a perspectiva ainda é favorável para terminar boi no coxo. Entre as análises do mercado do boi e da reposição, registro para o alerta da coluna do Scott de que, em fase de arroba em alta e frigoríficos com margem apertada, é bom o criador ter cautela. Scott lembra que, em março, algumas unidades de abate deram férias coletivas por causa da matéria-prima cara e que nada pode ser mais forte para baixar preços do que a falta de comprador. Em tempos de WhatsApp, cada vez mais pecuaristas, consultores e técnicos estão se integrando em grupos de troca de informações. Reportagem da DBO relaciona nove grupos bem atuantes com regras rigorosas para garantir foco nos temas, com mais de mil participantes no total. Destaque também para a segunda matéria do projeto Feedback, o que diz seu romaneio. A série iniciada em março está mostrando como os dados fornecidos pelo frigorífico após o abate estão ajudando pecuaristas a acertar o manejo e melhorar a receita do gado que mandam para o gancho. Na sessão Fazenda em Foco, o exemplo vem de Lages, na Serra Catarinense, onde o agrônomo Flávio Krebs Ramos e a Mulher Nara colhem os frutos de um criterioso trabalho de melhora da qualidade do solo raso da Fazenda Rodeio. Hoje, os campos nativos enriquecidos com forrageiras de inverno suportam três cabeças por hectare, dez vezes mais do que há 20 anos. E para quem tem pouco ouvido falar da raça limosã, a DBO mostra o trabalho de seleção de um dos pioneiros desse gado no Brasil e que continuou apostando nele mesmo quando a raça quase desapareceu da nossa pecuária na grande crise do cruzamento industrial há mais de dez anos. Luiz Meneghel Neto e o pai Serafim começaram a firmar a marca do limosã 3M no Paraná no começo da década de 90. A DBO de abril ainda tem muito mais conteúdo de interesse para quem vive ou tem negócios relacionados à pecuária. Se você não conhece ou faz tempo que não vê a revista, mande e-mail com nome e endereço completo solicitando exemplar de cortesia. Obrigado e até a próxima.